Ors Horizon 5 já é o lançamento mais popular e de maior sucesso do Xbox, inclusive foi o game mais baixado e jogado, ele conseguiu quadruplicar o lançamento do Horizon 4, 4 milhões e meio de pessoas estão jogando nesse momento, agora que o game já está liberado para todo mundo no Game Pass. Antes de ser liberado no Game Pass, quem comprou aquela edição antecipada, inclusive estava funcionando na Nova Zelândia aqui no Brasil, eu consegui jogar um dia antes porque eu mudei a região, aliás o meu console ainda está na região da Nova Zelândia, ah e vem os paladinos falar que vai ser banido, estou esperando, mudar a região bane, sempre esse papo merda né, mas fico muito feliz de ver que o Forza Horizon é um grande sucesso, o game está incrível, principalmente no Series X cara, eu não imaginei que eles iam conseguir superar o 4, o Forza Horizon 4, 4 milhões e meio, só que vamos botar aí, o pessoal vai falar que eu sou hater né, é por isso que eu vou deixar esse vídeo só aqui no meu tweet para quem está assistindo ao vivo, não sei nem se eu vou upar no YouTube isso porque eu não tenho saco para ficar debatendo sobre Xbox com o fanboy. Mas a gente pensando em todos os benefícios que o Game Pass traz hoje para o jogador né, xCloud, EA Play, todos os lançamentos de Xbox inclusive, incluindo o Forza Horizon 5 que na minha opinião é um forte candidato a jogo do ano de 2021, até porque esse ano foi bem fraco, mas de qualquer forma o prêmio de melhor game de esporte ou melhor game de corrida no Game Awards, na minha opinião, já é do Forza Horizon, é um game incrível, está muito bonito, mas vamos, a gente pensando em todos os benefícios que o Game Pass traz, é 4 milhões e meio de pessoas, eu sei que o gênero corrida não é um gênero muito popular, que todo mundo vai jogar, mas vamos, se nós formos pensar friamente, 4 milhões e meio para um serviço que dizem ter mais de 30 milhões de assinantes, é um número, eu esperava que pelo menos 10 milhões de pessoas, pelo menos experimentassem o Forza Horizon para ver como é que está rodando ali, o pessoal que tem o Series S por exemplo, ou o One X para ver se está rodando legal, se está travando, todo mundo com quem eu conversei e o feedback que eu estou tendo da comunidade, é que o game está bonito no One, tanto no One X, no One S ou no One Fat, todo mundo está elogiando muito o game, é claro que algumas features, como o carregamento mais rápido, o reflexo, iluminação, você só vai ver no Series ou no PC, dependendo da sua máquina, mas eu acho que é um game que, cara, a Playgrounds é muito difícil eles darem mancada em alguma coisa, é sempre uma aposta certa, e a franquia Forza ao longo desses últimos anos vem se mostrando a franquia definitiva nos games de corrida, não vem querer comparar com Gran Turismo ou Need for Speed, cara, porque Gran Turismo e principalmente Need for Speed vai ter que comer muito arroz com feijão para tentar igualar alguma coisa próxima, Forza Horizon já é o game definitivo dos arcades, no estilo Need for Speed, eu acho muito difícil a EA recuperar o reinado do Need for Speed na época do Underground, do Most Wanted, dos Hot Pursuit, eu acho muito difícil, Forza Horizon já está estabelecido, o grande problema é que a franquia Horizon acaba não chegando para as pessoas que tem Playstation, o cara que tem Playstation, se ele quiser experimentar o Horizon, ele vai ter que jogar no PC, então é muito difícil, né, uma franquia que, cara, é um game, desde o primeiro Horizon, ele já é um game que, inigualável, no questão de corrida arcade, e a franquia Motorsport, o Forza Motorsport, que é o principal da franquia Forza, já está num patamar tão alto, e eu tenho pena, assim, o cara que chega em algum lugar para falar que o Gran Turismo e Esporte é melhor que o Forza Motorsport, ou é falta de caráter, ou é burrice, ou é os dois, eu não sei, porque tem que ter muita cara de pau, eu tenho, cara, eu joguei Gran Turismo desde o primeiro, Forza, eu joguei desde o Forza Motorsport 2, eu sou apaixonado por Gran Turismo, cara, eu cresci jogando Gran Turismo, joguei o 1, joguei o 2, joguei o 3, joguei o 4, só não joguei o 5 e o 6, porque eles foram do Playstation 3, e eu não tive Playstation 3, eu comprei um recentemente, mas não tive oportunidade de jogar o Gran Turismo 5 e o 6, mas joguei o Esporte, e você imaginar que o Playstation 4, da família Playstation, é um dos consoles que mais vendeu, um dos consoles mais populares das últimas décadas, e tem um game de corrida tão medíocre quanto o Gran Turismo Esporte, sendo que a franquia Gran Turismo é uma franquia que tem uma tradição tão grande, e eu tenho certeza que vão recuperar a tradição no próximo Gran Turismo do Playstation 5, que é o Gran Turismo 7, eu acho que vai voltar às raízes, como foi mostrado nos últimos trailers aí, que tava mostrando coisas, o trailer parecido com o Gran Turismo 1, Gran Turismo 2, Gran Turismo 3 e Gran Turismo 4, e dá a entender que vai voltar às raízes, vai deixar de ser essa, esse híbrido estranho, que é o Gran Turismo Esporte, que parece mais um spin-off, não dá pra considerar, eu não considero o Gran Turismo Esporte como um Gran Turismo, ele parece aquele Gran Turismo Prelude, aquela demo, sei lá, parece que o game é incompleto, cara, e se você botar lado a lado o Gran Turismo Esporte com o Forza Motorsport 6, ou principalmente o Forza Motorsport 7, mas pode comparar com o 6, que é o anterior, cara, é ridículo, sabe, assim, é um parâmetro muito, é um abismo muito grande, não tô falando aqui como fanboy, se o Gran Turismo Esporte fosse melhor que Forza, eu ia aqui falar, o Gran Turismo Esporte é melhor, mas não é, cara, temos que ser realistas, sabe, você não pode viver se baseando apenas em notinhas da internet, ou em canais fanboys, seja canal fanboy de Playstation ou canal fanboy de Xbox, porque a opinião desses caras, ela é completamente invalidada, com essa postura de moleque, que, ah, pô, fica aí no oba-oba, ah, aí sai o Horizon 5, é um game foda, já quer comparar com aquele Returnal, que saiu no começo do ano, que é um game, é a primeira, é o primeiro game, né, da, se for virar uma franquia, é a primeira tentativa de uma produtora média, pequena, em que a Sony apostou, que é um game que eu não gostei, eu acho que o Returnal, vamos falar aqui, né, que tem muito canal aí comparando, que não tem nada a ver comparar, o Forza Horizon já é uma franquia estabelecida, né, cara, é igual você comparar Resident Evil com aqueles Outbreak, né, aqueles gamezinhos que tentam ser Resident Evil, mas o Returnal, na minha opinião, é um game que poderia ser um game brilhante, se ele fosse o Metroidvania em terceira pessoa, poderia ser um Super Metroid do Playstation, mas aí eles pegam a mediocridade do game, e colocam o selo roguelike, pra fazer um game curto, em que você vai morrer aleatoriamente em algum ponto e voltar tudo, então o fato do Returnal ser roguelike, só rapidamente falando do Returnal, ele é um roguelike pra esconder a mediocridade do game, o tamanho do game, que é um game curto, né, então eles botam o roguelike pra você ficar, ah, eu tô na última fase, morre aleatoriamente e volta tudo, pau no seu cu, é basicamente isso, então é o tipo de game que eu não curto, a premissa é muito foda, assim, jogando o game é legal, agora você morrer e voltar tudo, pra mim, isso aí, eu não tenho mais tempo pra essas porra, né, eu não quero desenvolver um câncer, né, então, pau no cu dessas porra de roguelike, que eu não tenho paciência pra essas merda, e o Forza Horizon, o maior lançamento aí da história do Xbox, 4, 1 milhão, 800 mil pessoas, vamos arredondar pra 1 milhão, compraram a versão antecipada, e atualmente 4 milhões e meio, eu achei que iam ter mais pessoas jogando Forza Horizon, Achei que ia chegar próximo dos 10 milhões, mas eu já fico feliz de ver que a divisão Xbox tá indo pro caminho certo, embora o Forza Horizon, de uma certa forma, ele é bem parecido com o Horizon 4, vamos combinar que, embora graficamente ele seja muito bonito, o mapa do México, e acho que o Horizon 4 é na Austrália, eu não lembro, ele é bem parecido, tem estrada de terra, tem montanha, é claro que tem um pedacinho de cidade, eu espero que a franquia Horizon, no 6, ela dê um passo adiante, e eu acho que vai acontecer isso, se por acaso o Horizon 6 for no Japão, por exemplo, de ter mais ambientes urbanos, ambiente urbano grande, coisas como aquele, o Tokyo Extreme Racer do Dreamcast, que tinha aqueles pegas, nas avenidas, nos viadutos japoneses, e aqueles drifts descendo a montanha, com aquelas curvas acentuadas, que já tem algo parecido, tanto no Horizon 4, quanto no Horizon 5, mas o game é uma obra de arte, é inegável, eu achei o mapa muito parecido, com o Horizon 4, e eu vi alguns canais, antes do lançamento do Forza Horizon, quando foi divulgado o trailer, do God of War 2, todo mundo, eu vi muita gente falando, que está muito parecido, com o God of War, o primeiro lá, o de 2018, assim como o Forza Horizon, eu acho que a gente tem que, as produtoras, elas tem que apostar, no time que está ganhando, e manter, a qualidade, dos antecessores, já que o antecessor, foi muito bom, Forza Horizon 4, God of War 2018, e só aprimorar, não inventar, uma coisa nova, foi o que aconteceu, por exemplo, com o Battlefield, o 4, é um game incrível, eu acho que a EA, deveria manter tudo, o que tem no 4, e aprimorar, o que vem no 4, ou, fazer, ou, fazer, o que fizeram, com o BF1, o BF1, ele é, o BF4, só que, na primeira guerra mundial, agora, pegam o Battlefield 5, eles, querem mudar, completamente tudo, aí, dá essa cagada, que dá, aí, vai sair essa porcaria, do 2042, que é, baseado, no Battlefield 5, que é um lixo, né, e, não sou eu que estou falando, é a comunidade, por quê? Porque quando anunciaram, o Battlefield 2042, todo mundo foi, voltou a jogar, o Battlefield 4, não sou eu que estou falando, se tivessem, todo mundo voltado, para o 5, né, não, você entra hoje, no 5, é morto, você tenta jogar, o Battle Royale do 5, não tem ninguém, a última vez que eu tentei, eu caí, numa partida, com 6 pessoas, quase o servidor, falido, do Bad Company 2, por exemplo, você entra lá, tem, tem os caras, perdido lá jogando, né, tem os 3 ou 4, os caras lá perdidos jogando, então, time que está ganhando, não se mexe, cara, você pega uma franquia, como o Forza Motorsport, o próximo Forza, eu sei que o próximo, o Motorsport, vai ter um novo motor gráfico, eu acredito que vai ser, um negócio surreal, eu acho que, se você já está impressionado, com o Horizon 5, espere, o Motorsport 8, o Forza Motorsport 8, na minha opinião, a gente vai ver ali, um negócio, foda, mas o Horizon 5, ele já mostra, um, pequenos, assim, uma degustação, do que, do poder, do Xbox, e eu vejo, muita gente falando, você devolveu o Series X, cara, eu devolvi, porque não tinha porra nenhuma, agora, o Forza Horizon 5, você pode bater no peito, comemorar, dar o pulo no ar, porque você tem o game, que vai extrair, o poder, do Series X, até então, não tinha nenhum game, que você colocasse, aí no Series X, se você jogar Fortnite, você não vai jogar Fortnite, e se você estiver jogando, Fortnite, pau no seu cu, 30 anos na cara, jogando Fortnite, tem que tomar no cu, comer biscoito, está comendo muito biscoito, ou está dando biscoito, uma coisa ou outra, então, Forza Horizon 5, é uma obra de arte, é fotorrealista, tanto, cara, é impressionante, o reflexo, desde o primeiro, desde o primeiro vídeo, quando mostraram lá no, na E3, eu não me lembro, eu falei, caralho, olha o reflexo, do ambiente, nos vidros, e na pintura do carro, está muito foda, eu já fiquei, eu já sabia, que o Forza Horizon 5, ia ser um game, incrível, eu não imaginei, que fosse tão incrível, assim, eu acho, que o Forza Horizon 5, é um dos poucos games, que você pode dar 10, sem medo, e quando você, olha alguém, dando 9, você se pergunta, 9 cara, no que você está, se baseando, para dar 9, no Forza Horizon 5, porque você está, tirando um ponto, do Forza Horizon 5, eu posso tirar, um ponto, do Forza Horizon 5, por causa, da trilha sonora, que não me agrada, mas aí, é uma questão pessoal, eu gosto de rock, eu não gosto, de musiquinha, de tecno, não sei, esse tecno europeu, esses DJs, isso aí, para mim, é uma merda, eu gosto de rock, eu acho que, rock casaria muito bem, mas eu sei, que licenciamento, é complicado, a gente vê, que a Microsoft, vai removendo, os Forzas antigos, às vezes, por causa, de licenciamento, de carro, ou licenciamento, de música, então, é complicado, uma coisa, que eu gostava muito, no Horizon 3, é que você podia, parear a sua lista, do Spotify, na rádio, a rádio, era a sua lista, do Spotify, eu acho isso, muito maneiro, mas, cara, é muito legal, eu acho, que, o número, de assinantes, do Game Pass, tende a aumentar, com o lançamento, do Horizon 5, e com, e principalmente, o lançamento, do Halo Infinite, Embora, o multiplayer, do Halo Infinite, seja gratuito, eu não sei, se isso, vai reter, novos assinantes, ao Game Pass, porque, o Game Pass, parece que, vai oscilando, né, conforme, vem, grandes lançamentos, ou, ou, grandes games, são adicionados, ao catálogo, como, Vingadores, por exemplo, aquele Outriders, também, da Square Enix, parece que, o número, de assinantes, sobe, aí, parece que, não sei, cara, parece que, as pessoas, não estão acostumadas, ainda, a esse modelo, de, de assinatura, né, o que eu vejo, muito, a galera do PC, é que, as pessoas, no computador, preferem, comprar o game, ter o game, para sempre, do que, assinar o Game Pass, já, nos consoles, Xbox, eu vejo, que a adesão, é, é, bem grande, pelo menos, aqui no Brasil, eu não conheço, que não seja, assinante, do Game Pass, só, se a pessoa, está, passando, por alguma dificuldade, e ainda, pode aproveitar, eu não sei, até quando, vai ter, essa, possibilidade, de você, converter, a Live Gold, para Game Pass, então, você pode aproveitar, acredito, que até o final do ano, eu acho que, não sei, eu estou falando, eu estou chutando aqui, mas, eu sei, que ainda funciona, aquele esqueminha, de você, assinar, três anos, de Gold, e, converter, para três anos, de Game Pass, que vale muito a pena, eu estou com Game Pass, até 2024, até janeiro de 2024, e agora, eu estou pegando, os meses adicionais, pelo Rewards, então, eu fico juntando, aqueles pontinhos lá, toda, ficar fazendo pesquisa, no Bing, aí você, você sabe, do que eu estou falando, bota lá, Y, 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 fazer as pesquisas, 50, 50, eu não sei, porque, a Microsoft, continua, forçando a gente, a usar o Bing, ninguém quer usar o Bing, cara, hoje mesmo, eu liguei meu computador, meu navegador, meu navegador, principal, virou o Edge, do nada, tipo, eu só uso o Google Chrome, velho, eu não quero usar o Edge, eu só uso o Edge, do Xbox, agora, né, a mesma coisa, o Bing, cara, eu não quero pesquisar, você bota no Bing, você bota lá, porra, vai botar, vai pesquisar, Forza Horizon 5 no Bing, aparece, porra, os negócios, nada a ver, parece Horizonte, tipo, quem é que vai usar o Bing, cara, o Bing é muito ruim, porra, eu só uso o Bing, pra pegar os negócios do Rewards, mesmo, né, o Bing não mostra o que tem que mostrar, porra, Forza Horizon, né, você quis dizer Horizonte, nem o próprio Bing conhece, o jogo da empresa, porra, o Bing é uma merda, né, não adianta ficar forçando a barra, cara, o Google, é igual a quando a Microsoft quis colocar lá o, aquele, é, Zuni, Zuri, fazer o aplicativo de música, não dá certo, já tem Spotify, já tem Apple Music, não adianta você querer brigar com, com os leões, cara, então, o Game Pass, desde o momento que ele foi, que eles anunciaram, que o Game Pass ia trazer todos os lançamentos da família Xbox, Day One, né, no lançamento, eu fiquei feliz, mas ao mesmo tempo preocupado, né, eu fiquei preocupado por quê? Cara, será que os games da Microsoft, saindo direto no Game Pass, vão prejudicar os futuros lançamentos? Será que a qualidade dos futuros lançamentos vai cair? O Forza Horizon 5 é a prova que não, até porque o estúdio responsável, o Playground Games, é um estúdio muito competente, desde o primeiro Forza lá do Xbox original, passando pelo Forza Motorsport 2, 3, 4, acho que depois do 4 que veio o Horizon, se eu não me engano, ou depois do 3, eu não lembro, o Forza 5, que foi um game de lançamento do O, no 6, que já teve um salto, né, absurdo, e o 7, que na minha opinião, é um dos melhores games de corrida, de todos os tempos, e o Horizon também, né, cara, que, quando saiu o Horizon 3, porra, o Horizon 3, na minha opinião, é, foi um salto tão grande do 2 pro 3, que, é incrível, cara, assim, é uma franquia que, tanto no simulador Motorsport, quanto no Arcade Horizon, eu bato palma, e tenho orgulho, de ter o console, de ser fã do console, que hoje entrega, as melhores experiências em games de corrida, tanto no âmbito de simulador, quanto no âmbito Arcade, Forza, ponto, não adianta você me falar, que Gran Turismo, é licenciado, da FIA, meu pau também, é licenciado da FIA, e ninguém quer pegar no meu pau, né, as minhas bolas, são licenciadas da FIA, as minhas bolas depiladas, são licenciadas pela FIA, a Federação Internacional de Automobilismo, das pirocas, do Brasil e do mundo, porra, o que que tem a ver esta merda, porra, puta que pariu, eu ficar de groselha, pra cima de mim, que Gran Turismo isso, Gran Turismo aquilo, eu espero que o Gran Turismo 7, seja um game, muito foda, eu pretendo comprar no lançamento, pretendo fazer live aqui no canal, tô muito ansioso, pelo Gran Turismo 7, tô muito ansioso, pelo, Horizon Zero Dawn 2, embora não tenha jogado o primeiro, ter que jogar, isso é uma vergonha, que eu carrego no meu peito, mas, o cara que chegar pra você, e falar que Forza Horizon 5, ai, é fraco, é mais do mesmo, você pode até falar, que o mapa, por exemplo, lembra um pouco, o mapa do anterior, cara, mas é um game que, se você pegar, vai na garagem, pega qualquer carro desse game, entra lá no modo Forza Vista, analisa o carro, analisa o gráfico, vai pras ruas lá, mesmo você jogando no Series S, em 1080, ou no Series X, em 4K, ah, mas tá em 4K 30, velho, você botar no modo qualidade, o desempenho no Series X, não muda absolutamente nada, o game tá lindo, 4K, porra, paulada na cabeça, o som dos carros, porra, é muito foda, cara, é uma experiência completa, então, é um game que, é obrigatório, eu só achei, que, 4 milhões e meio, foi o número meio, eu achei, eu, eu esperava que, ainda mais por um game, desse que late, tá no Game Pass, eu achei, eu achei, que ia ter um, beirar, 8 milhões, ou 10 milhões, eu achei, o número, o pessoal, o pessoal, da divisão Xbox, está divulgando, esse número, como um número, absurdamente bom, pela qualidade, do game, eu esperava, um número maior, não, não que isso vá, interferir, alguma coisa, pra mim, é completamente irrelevante, é, mas, eu fico feliz, aí, se esse, 4 milhões e meio, é um bom número, pra eles, beleza, minha opinião, sobre Forza Horizon 5, é o que é um game, obrigatório, como eu falei lá, eu fiz uma análise, do Horizon, uma vez, eu estava falando aqui, eu não me lembro, eu estava falando, do Horizon 3, eu falei, pô, Horizon 3, é aquele game, que, tem que vir na memória, do Xbox, é igual, o Alex Kidd, no Master System, é igual, o Sonic, no Mega Drive, cara, Forza Horizon 3, na minha opinião, ele tinha que vir soldado, no HD, você não pode deletar, vai ficar aí, porra, ou então, vem dentro de uma, de um pendrive, de uma memória, dentro do videogame, você não consegue remover, é obrigatório, assim como, pra quem gosta de Halo, o Master Chief Collection, embora tenha tido um lançamento, meio conturbado, na minha opinião, é um, é um, um pack, principalmente, pra quem nunca jogou Halo, é uma introdução, incrível, né, embora tenha aquela lista, de conquistas, bizonha, né, de, ai, jogue Halo 2, no dia 17 de fevereiro, é, pô, isso é becil, né, cara, 400 conquistas, não dá nem pra acompanhar, aquela merda, daquela lista, mas o Halo Master Chief Collection, embora, eu odeie Halo, na minha opinião, é um pack, incrível, assim como o Harry Replay, aquele Harry Replay, que vem 3, 30 clássicos da Harry, na minha opinião, também, é obrigatório, pra quem tem Xbox, mas o que, a trilogia do Gears of War, do 360, não vou colocar o Gears 4, muito menos o Gears 5, porque eu, eu não aguentei nem terminar o Gears 5, achei muito chato, o Gears 4, eu terminei, mas com aquele gostinho, sabe, sabe, quando, fica com um gosto de, de, um gosto amargo na boca, parece ser que deu uma, mastigou um cocôzão, o Gears 4, pra mim, o Judgment, eu não vou nem, eu não vou nem contabilizar o Judgment, que o Judgment é, Judgment é, é uma merda, o 4, o 5, dizem que aquela DLC lá, Hell Divers, eu acho, Honey Honey, dizem que a DLC é muito boa, né, que puxa mais pro, pro Gears clássico na campanha, né, mas, porra, o Gears 1 foi o game que me fez comprar o Xbox, eu, eu, eu não estaria aqui se não fosse o Gears 1, né, e o 2, ele, o 2, eles conseguiram superar, o 1, assim, num negócio absurdo, né, pra mim, o Gears 2 é o melhor, o melhor Gears of War, pra mim, na minha humilde opinião, é o 2, o 3 é muito bom, mas, o 2, me marcou demais, o primeiro é legal, mas, o 2, é igual você assistir, os, os Batmans do Christopher Nolan, né, o primeiro filme é legal, ok, porra, show, o segundo, ó, Spider-Man do Sam Raimi também, o primeiro é, é, o segundo é, tanto o Batman do Christopher Nolan, quanto o Spider-Man do Sam Raimi, a sequência supera o original, só que, o Terminador do Futuro também, Terminator, na minha opinião, né, o primeiro filme é foda pra caralho, clássico absoluto, mas o segundo é, então é aquele raro caso de que, o De Volta pro Futuro também, tô lembrando aqui, e é o caso, do Gears of War, Forza Horizon, é uma franquia que, eu guardo no meu coração, eu não consegui fazer a live de 24 horas, do Horizon 5, fiz 12 horas, pra minha idade, avançada de, idoso, gamer, já tá muito bom, mas, no, no Horizon 3, eu fiz 24 horas, e no Motorsport, 6, 6 ou 7, eu não lembro, também consegui fazer, 24 horas direto, né, todo cagado, com fralda, puta que pare, todo urinado, não recomendo, mas é um game, incrível, cara, o Horizon 5, recomendo demais, aí, aproveita, pra, a promoção, acho que tá rolando, 3 meses, por 5 reais, né, do, do Game Pass, então aproveita, cara, joga no X-Cloud, joga, aonde você quiser, aí que, é um baita de um game, cara, eu ainda tô terminando a campanha lá, não vou em busca dos 1000G, porque, eu não fiz, eu nunca fiz 1000G, em nenhum Forza, joguei, joguei todos, a partir do 2, mas eu nunca fiz 1000G, não tenho paciência, pra conquista online, pra coletável, principalmente no Horizon, que tem, plaquinha, na montanha, da puta que pariu, não vou perder meu tempo, com essa porra, eu acho que Forza Horizon, é um game, pra você se divertir, não é pra você ficar, preocupado com coletável, aí tem que, tem que passar, por todas as estradas, aí fica faltando, um pedacinho assim, de estrada, aí você fica dias, procurando aquela merda, como aconteceu comigo, no Horizon 4, é uma putaria, putaria, se eu fizer 500G, nesse game, tô feliz, parto pra outro, mas é isso, esse é o meu, meu desabafo aí, sobre Forza Horizon, né, que não é licenciado, pela FIA, mas, né, sempre tem um paladino, pra, ai, tá falando mal, do Gran Turismo Esporte, mas o Gran Turismo Esporte, é licenciado, pela FIA, o que que eu tenho a ver, com isso, porra, eu tô aqui pra jogar, não tô aqui, pra ver documento, da FIA, não, porra, vou ficar, vendo documento, aqui, ah, é licenciado, pela FIA, grandes merda, puta que pariu, é minha rola também, eu vou tatuar, FIA, na minha rola, eu vou falar que é licenciada, pra puta que pariu, pô, é licenciado, é licenciado, Obrigado.